Boa tarde, estamos no Solinca Dragão, com toda a gente lá fora porque estamos quase 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 a começar um grande evento de indoor cycling. Tenho ao meu lado David Paulo Pinto, responsável por esta organização. O que é que se vai passar aqui, David? Aqui vai-se passar uma aula de indoor cycling, onde em vez de normalmente uma aula destas indoor cycling, de RPM, nós utilizamos o nosso iPad, nossos CDs, aqui vai ser uma banda que vai tocar para nós, vai-nos dar a música, vai ser um evento ao vivo, com música ao vivo, em vez de ser nos iPads, que normalmente tenham em CDs, vai ser com música ao vivo. Este evento vai contar também com a fantástica colaboração de Álvaro Costa, que vai aqui fazer uma rocalhada também na bicicleta, é isso? É, eu já já pratiquei cycling e RPM e outras tangas de género e agora estou aqui com o mestre David, eu ouvi dizer que ele é um magnífico mestre, não é? E cá estou para colaborar porque gosto muito deste desporto. E esta sala, olho para ela e penso assim, estava a fazer um concerto rock, de repente está aqui uma banda. Daí é que está aqui a banda, não é? E portanto, e é ótimo porque é um deporte que eu acho que, o David sabe melhor, é bom para toda a gente, dos 7 aos 77. Convém também dizer que esta é a maior sala da Europa de indoor cycling, conta com 73 bicicletas, mais a do professor, é isso David? É isso, é isso mesmo. Muito bem, vamos falar também aqui um bocadinho com a banda, temos aqui o Pedro, olá Pedro. Como é que vai ser isto? Duas horas sempre a tocar? Não se tope, nós estamos aqui para puxar ao máximo para aqueles que vêm aqui treinar. A música foi escolhida dentro do rock'n'roll, aquilo que tocámos, de propósito para esta gente, de acordo ali com o mestre David, por isso estamos mais que ready para começar. Aliás, se calhar até nós a meio parámos, vamos fazer uma perninha, trocámos aí com alguns... O Álvaro vem aqui tocar, o Álvaro vem aqui tocar dois temas e eu vou para ir para a tua bicicleta. Acho que sim, vamos ali perguntar também ao Fernando se está pronto, duas horas, o repertório está todo pronto ou precisa aqui dar alguma dica? Estamos sempre prontos, a 100%, assim como esperemos que eles estejam prontos a 100% para pedalar, dar o máximo durante duas horas, não vai ser fácil. Vamos ver porque parece que já estamos a ultrapassar o tempo, está tudo lá fora à espera, fiquem aí desse lado e nós voltaremos mais daqui um bocadinho. Somos os new old. New old, exato.